Hey, moris! Tudo bom com vocês? Tá começando mais vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, né, como vocês leram aí no título, retornei aqui, né, pra falar sobre o assunto principal aqui do canal, que é sobre cuidados com a pele, acne e tudo mais. Me desculpe se minha voz tá saindo muito horrível, gente. Eu estou querendo gripar, então já vai me desculpando aí. Bom, gente, apareci aqui no vídeo com o rosto limpíssimo pra mostrar pra vocês como que está o meu rosto após ficar aí um tempo sem tomar anticoncepcional. Parei de fazer os tratamentos estéticos, né, mas vou voltar porque tô precisando, gente. Tô aqui, ó, de frente da luz pra mostrar a realidade pra vocês. Gente, tá me dando um surto de acne novamente, novamente mesmo. Você já pode estar percebendo, ó, aqui perto da minha boca, aqui. E, gente, são espinhas que não estão querendo sair. E, assim, muita gente, né, já vem logo falando, ah, e aqueles produtos que você falou lá no começo do vídeo, a betogenta e tudo mais. Então, gente, eu ainda não consegui comprar a betogenta porque não querem me vender sem a receita. Vou estar procurando outras farmácias amanhã, indo pessoalmente e tudo mais, pra poder estar vendo se eu consigo comprar elas de novo. E, assim, gente, passou Natal e tudo mais. Acabei comendo um pouquinho a mais de chocolate do que eu devia. E, assim, gente, meus hormônios estão desequilibrados. Estou pensando, sinceramente, em voltar a tomar um anticoncepcional. Estou pensando. Já tem três meses que eu parei de tomar. E eu marquei, né, o médico pra essa questão aí dos hormônios e tudo mais só em junho do ano que vem, gente. Vocês têm noção? Hoje, gente, eu pedi ajuda, né, à minha esteticista. Falei com ela que tá me dando muita, muita espinha. E aí ela falou pra mim usar o Deriva Micro, né, e o Vitacid. Porém, eu não consegui comprar o Deriva Micro porque ninguém quer vender pra mim sem a receita, porque ele tem antibiótico. E o Vitacid, né, eu comprei ele. Vou começar a usar amanhã. Hoje eu ainda não vou usar. Porque, gente, eu usei um ácido, eu usei um peeling químico, que é esse aqui, ó, um peeling químico seguro, tá? Eu usei ele e aqui, gente, tá todo descamado, todo descamado mesmo. E eu não vou usar ácido hoje, né, pra não ferir e tudo mais. Só vou usar mesmo o hidratante. E assim, gente, tá me incomodando. Começou a me incomodar demais. E aí, gente, corre pra onde? Corre pra esteticista de novo, né? É, vou... Gente, vou voltar a tomar um remédio, né, porque não vai ter jeito até, pelo menos, né, eu conseguir o médico. E aí, gente, eu não consegui ninguém pra me vender o Deriva Micro, né? Eu até falei se podia, né? Eu até perguntei se podia vender ele sem a receita. Mas, mesmo indo em farmácias pequenas, gente, eu não consegui ele, né, sem a receita. E assim, gente, tem o outro Deriva Micro, tá? Que eles não pedem a receita, só que ele é um pouquinho mais caro, né? Ele... Ele é... Eu achei ele por R$80,00. E... Ou eu uso ele, ou eu uso o Diferin. E o Diferin também é R$90,00. E esse Deriva Micro, que tem um antibiótico, ele custa R$35,00, gente. Então, assim, eu iria usar ele de boa, mas não quiseram me vender. E sobre a Betogento, eu também tô procurando, tá, gente? Pra poder comprar. Betogento eu vou passar só em cima das que estão me incomodando e tudo mais. Só mesmo até eu conseguir fazer os tratamentos estéticos novamente. porque não sei se eu vou conseguir, né, fazer os tratamentos agora, porque vai ter recesso aí de férias e final de ano e tudo mais. Aí eu vou ficar um tempo aí sem fazer. Mas vou ver se consigo, né, fazer lá pra janeiro já os tratamentos. Voltar a fazer, no caso, né? Deixa eu ver mostrar tudo pra vocês, né? Até porque vocês me acompanharam, né, com a situação que meu rosto estava antes e como ele foi ficando conforme fui fazendo os tratamentos. E assim, gente, acredito que foi, né, por conta do remédio, né, que eu parei de tomar. Eu já tava esperando por isso, até que demorou ainda pra poder aparecer, né? Mas é isso, gente. Por mais que a gente... Gente, por mais que eu regulo a alimentação, bebo muita água, não adianta. O rosto fica desse jeito. E aí, gente, sobre o Vitacid, eu achei ele por 50 reais, tá? No mesmo lugar que não quiseram, né, me vender o Deriva Micro. Ele vai chegar amanhã, até porque não teve como eu ir lá buscar hoje. E aí ele vai vir amanhã. E aí eu vou gravar dia após dia mostrando pra vocês o resultado de como que ele vai reagir no meu rosto, né? E vou atrás também do Betulgento, porque o Betulgento dá muito certo comigo, né? Muita gente que usou através da minha experiência, né? Muita gente acabou usando. Algumas pessoas deram certo, outras não. Mas, gente, isso vai depender muito do rosto da pessoa, né? Porque deu certo em mim, que vai dar certo em todo mundo, entendeu? E por mais que muita gente fala que não pode usar ele por muito tempo, sim, gente, não pode usar ele por muito tempo, né? Pela aquela questão lá, eu só vou usar mesmo porque é caso de emergência, porque esse aqui tá me incomodando. Olha, gente, tá me dando muitas espinhas aqui. E na verdade, gente, aqui me deu uma alergia, né? Aqui essa parte me deu uma alergia. E depois que eu usei esse soro renovador aqui, gente, parece que ele agitou um pouquinho mais. Estou lavando o meu rosto, né? Voltei a usar aí o ácido glicólico, que ele dá uma secada aí no rosto, porque o meu rosto tava muito oleoso. E é isso, gente. Tô usando o básico, né? Que é o sabonete de ácido glicólico. E fiquei dois dias usando isso aqui, gente. E meu rosto descamou muito. Mas por enquanto é isso, gente. Só vim mostrar meu rosto mesmo pra vocês. É porque o próximo vídeo, gente, eu vou estar falando sobre o Vitacid novamente. Vou mostrar pra vocês qual Vitacid que eu vou usar. Tudo certinho, gente. Eu vou mostrar dia após dia de como ele vai reagindo no meu rosto. Comente aqui embaixo qual foi a sua experiência com ele. O que você achou, se você estava com muita espinha. E se deu certo com vocês. O que eu quero saber. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de eu ter trago, né? Aqui a realidade pra vocês. Mas 2022 está aí, né? E vamos rumo, foco e a pele que a gente quer. Então, gente, um beijo. Vão lá no meu Instagram, que é arroba meirelicastro. Vou estar deixando aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo pra estar ajudando na divulgação. E de se inscrever aqui no canal. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo.